O que é o futebol feminino? A todas as crianças do concelho a praticarem o desporto, a praticarem a modalidade de futebol. Temos atualmente os polos de Guilhebreu e da Veleda para proporcionar também atletas fora do núcleo de Vila de Conde, portanto mais nas zonas extremidades, nas freguesias, a prática de futebol. Temos aqui o Rio Abo Social, uma causa bastante importante aqui no nosso clube, que serve fundamentalmente para isso, dar oportunidade a meninos que não têm capacidade para pagar, estar aqui num clube como é o Rio Abo, como é a formação do Rio Abo, a ser aceito com as dificuldades que tem. Os resultados positivos que temos tido até agora não têm necessariamente a ver com a época atual, têm a ver com todas as épocas que vêm para trás, tem um trabalho de base que tem sido feito. É importante realçar este trabalho que está a ser feito aqui atrás, que começa nas escolinhas. Muitos meninos que estão nestes campeonatos, sub-19, sub-17, sub-15, que são os nacionais, pertenceram a equipas aqui da formação da escolinha. E estes treinadores passam aqui uma importância muito grande e são eles também que ajudam a fomentar o que é depois o sucesso suportivo mais à frente. Nos nacionais conseguimos, este ano, um ano, conseguimos um feito inédito, que foi os três escalões na segunda fase e temos aqui os nossos sub-15 que ainda lutam por um play-off na terceira fase, que é importantíssimo a nível nacional. Não só de atletas e treinadores é feito o clube, temos aqui uma envolvência em termos diretivos, funcionários do clube que nos ajudam para que este feito seja alcançado. Sem ajuda de toda a gente não era possível. Realmente esta época foi uma época que em termos de resultados ficou um bocadinho acima do que normalmente acontecia, mas fruto do trabalho que o Rio Avo, ao longo da última década, tem realizado. Tem investido na formação, tem investido em infraestruturas, tem investido em treinadores, tem investido em atletas e desde há alguns anos que o Rio Avo tem, no panorama nacional, marcado uma presença acida nas fases finais e em termos de formação dos jogadores e qualidade das suas equipas. Este ano, como referiu, conseguimos alguns feitos que ainda não tínhamos conseguido, nomeadamente colocar as três equipas do Nacional na segunda fase, portanto estamos a falar em sub-15, sub-17 e sub-19. As três equipas no mesmo ano, na segunda fase, foi um feito bom e que dignifica e que nos orgulha. Temos também outra questão em relação aos sub-15, que conseguimos pela primeira vez também, o aprovamento para o play-off, onde aí vamos, juntamente com o Benfica, o Nacional e o Marítimo, trabalharmos para conseguirmos um lugar na fase final de sub-15, que também nos daria muito orgulho. sub-19, até a última jornada estávamos em primeiro, também estamos a fazer um campeonato muito bom. Para além destes resultados, que são consequência do trabalho desenvolvido, a nossa preocupação é sempre conseguirmos formar jogadores de qualidade com o objetivo único de colocá-los na equipa sénior. Esse seria o expoente máximo do nosso trabalho, era conseguirmos, juntamente com estes resultados, que são a consequência do trabalho realizado, conseguirmos colocar então os jogadores na equipa sénior do Rio Ave. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho